Música É o mesmo Deus que desceu do céu pra nos salvar E é esse Deus que te chama, filho, venha ao ar Agora eu sei aonde eu quero estar Agora eu sei que eu venho e venho levar a nossa alma De que um dia tenha nos buscar E ao seu lado eternamente vou morar Eu creci que através de um morro em minha rua É o mesmo Deus que desceu do céu pra nos salvar E é esse Deus que te chama, filho, venha ao ar Agora eu sei aonde eu quero estar Agora eu sei que eu venho e venho levar a nossa alma De que um dia tenha nos buscar E ao seu lado eternamente vou morar Agora eu sei aonde eu quero estar Agora eu sei que eu venho levar a nossa alma De que um dia tenha nos buscar E ao seu lado eternamente vou morar Agora eu sei que eu venho e venho levar a nossa alma Agora eu sei que eu venho e venho levar a nossa alma Amém.